Marcelo de Lima Henrique com Clóvis Amaral da Silva e Albino Andrade Júnior. Quarto árbitro, Marcelo Henrique de Bois. O Marcelo de Lima Henrique, o Lícius, é carioca, mas está pitando atualmente pela Federação de Pernambuco. É isso aí. Mas ele é muito bom. Você já sabia? Então, me desculpe. Eu não sabia. Muita repreensão da informação. Você não precisa informar pra mim, por favor. Informe pro outro. Com o seu filho mais importante, viu? Já deu o problema. Nós estamos aqui pra levar a emoção e formar o ouvinte da Rádio Vandrante, entendeu? Você falou antes da mesa, falou uma forma. Então, o homem é a frente, Lícius. É, porque eu falei com o Zayzane. Muito bem, Zayzane. Quer mais algum trabalho aí, ou presta? Não, a CBF não quer, Lícius. A CBF não quer que os ouvintes escutem o treino. Tem 10 repórteres contra a 10. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Os caras...